A migração motivada por crises, conflitos internos e guerras foi o tema discutido hoje no Sínodo em Roma. Esta realidade afeta dramaticamente a vida de milhões de pessoas. O som de um instrumento ecoou na Assembleia do Sínodo. No silêncio de cada participante, uma profunda unidade, reflexão e comunhão. Nos trabalhos de hoje, a situação dos migrantes e refugiados foi o tema central. O testemunho de padres, bispos e cardeais deu a direção e tornou conhecida a situação das migrações em todo o mundo. Seja pelos conflitos internos, pela guerra ou a busca de um futuro melhor, milhões de pessoas são forçadas a migrar e a deixar para trás suas raízes, suas histórias, seu povo. Um dos exemplos está na diocese de Dúm Daniel Flores, nos Estados Unidos. O bispo contou que sua diocese é próxima ao México e vive a difícil experiência de migração. Sem muitos recursos, disse que o coração generoso do seu povo expressa amor e solidariedade na acolhida aos migrantes. Do Oriente Médio, que vive o drama da guerra entre Israel e Hamas, o secretário-geral do Conselho dos Patriarcas Católicos aproveitou a ocasião para falar de uma difícil situação. Eu aproveito para falar dos refugiados sírios no Líbano e do impacto da situação precária e frágil do país. Eles temem as perseguições e vivem em campos de condições desumanas. O país sofre uma grave crise e isso os leva aos barcos para alcançar países europeus. Dom Anton afirmou que a África do Sul tem o maior número de imigrantes do continente africano. Ele diz enfrentar o desafio de garantir a atenção pastoral aos migrantes e refugiados, pois a África do Sul é um destino para muitos que veem o país como um lugar capaz de oferecer melhores oportunidades. Para o cardeal prefeito do dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral, o que se vive na sala do sínodo é um profundo intercâmbio, em contraste com a falta de segurança, vulnerabilidade e a marginalidade dos migrantes e refugiados e do silêncio de uma sociedade que os rejeita.